Olá, amores! Meu nome é Camila Godoy. Este é o 26º episódio dos Diálogos Clandestinos, a minha coluna semanal para a revista Diálogos do Sul. Se você ainda não assistiu aos vídeos da minha coluna, corre lá na playlist intitulada Diálogos Clandestinos. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, faça sua inscrição, fortaleça nossa luta, fortaleça o jornalismo independente. Dê um like nesse vídeo e compartilhe com as pessoas que você ama. 17 de maio foi o dia mundial do combate à LGBTfobia. Um dia muito importante para todas, todes e todos nós, para combatermos as várias, as muitas violências que a população LGBTI a mais sofre todos os dias. É um dia de luto pelas milhares de pessoas LGBTI a mais, que já morreram e também um dia de luta. Um dia de luta que se estende para além de uma pauta identitária, para além dos direitos individuais das pessoas de serem quem são, de serem elas mesmas sem terem medo. Lutar pela pauta da diversidade é também uma luta contra o capitalismo. Todas as pessoas do campo progressista, todas as pessoas de esquerda, deveriam ter consciência de que a luta pelos direitos da população LGBTI a mais é também uma luta anticapitalista. Para além de sentirem empatia pelo sofrimento ou lamentarem as violências sofridas pelas pessoas LGBTI a mais, o campo progressista precisa perceber a centralidade da luta pelos direitos LGBTI a mais na luta contra o capitalismo. E da mesma forma, perceber a centralidade da nossa luta feminista, da nossa luta pela descriminalização do aborto enquanto uma luta de toda a esquerda, uma luta anticapitalista. Os fascistas, a extrema direita, os neoconservadores fundamentalistas cristãos, tanto católicos quanto evangélicos, sabem muito bem o quanto de revolucionário tem nas nossas pautas, na pauta feminista e LGBTI a mais. Eles sabem que as nossas pautas são essenciais no combate ao capitalismo. E não é à toa que eles elegeram, nós feministas, nós população LGBTI a mais como o inimigo principal a ser combatido nesse momento histórico. Parece que os fascistas, que a extrema direita têm mais consciência de que a exploração capitalista depende essencialmente também do trabalho não remunerado de nós mulheres, na reprodução da mão de obra e no cuidado, na manutenção da mão de obra que vai ser explorada no capitalismo. Os fascistas, a extrema direita, parecem ter mais consciência do que o campo progressista da centralidade para a exploração, para a continuidade da exploração capitalista, de se ter uma família heterossexual, cisgênera e voltada para a reprodução da mão de obra. Todas, todes e todos nós precisamos compreender que combater as opressões estruturais como o racismo, o machismo e a LGBTfobia é essencial para destruirmos o capitalismo. Não é apenas uma pauta identitária de minorias, é uma luta de todas, todes e todos nós contra o capitalismo. Amanhã, dia 22 de maio, completamos um ano, um ano que lançamos o nosso álbum, nosso álbum intitulado Clandestinas, da nossa banda Clandestinas. Com as nossas músicas, com os nossos corpos, com os nossos afetos, combatemos o machismo, o patriarcado, a LGBTfobia, o racismo, o capitalismo. Confira a nossa música, conheça, aceite o nosso convite à reflexão. Ouça as nossas músicas em todas as plataformas comerciais de streaming, ou então em nosso site no Bandcamp, ou em nosso canal no Youtube. Fortaleça a nossa luta. Um grande beijo a todas, todes e todos e até o nosso próximo encontro, aqui nos Diálogos Clandestinos. Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Contribua com o nosso projeto. Faça uma assinatura da Diálogos do Sul.